Bom dia, bom dia, o sol já nasceu no dia a dia, bom dia família linda, não fiz o início do vlog, me perdoem, tá? Mas família, sejam muito bem-vindos aqui no canal, nosso vlog do dia, né? Sou a Ju, pra quem não me conhece, gravo meu dia a dia em vlog, sejam muito bem-vindos, espero que gostem e fiquem comigo. A minha família é sua família. Família, tô aqui, tô dando roupa na corda, né? Que por sinal, gente, eu boto blusa com blusa e short com short assim, sabe? Eu tenho toque. Eu não boto blusa com short misturado, ai, eu tô nervoso. Quem é assim? Fala pra mim, comenta aí, deixa nos comentários, como é que você gosta de estender tua roupa. Ai, meu Deus do céu. E família, é, é um vlog de rotina, né? E vai pra frente, vai ter vídeo também, ela vai no banheiro, limpando geladeira. Se vocês gostam de vlog assim, de família, de rotina, deixa nos comentários, tá bom? Que o que tá sempre me trazendo pra vocês, tá família? É, gente, deixa pra mim aí o triplo C. CCC. Que isso, Jô? Triplo C. CCC. Curta, comenta e compartilha. É, família. Comenta bastante, curta bastante, né? Porque o seu comentário, né? Seu like, sua inscrição, né? Compartilhamento me ajuda muito no engajamento do YouTube, tá bom? Então, ajuda aqui a flor de você, a flor de vocês. E é isso. E vambora, né? Mais um vlog. Eu vou deixar a musiquinha aqui passando no fundo também, tá? E, gente, comentem aqui qual serviço de casa vocês menos gostam de fazer. Vocês menos gostam. O que eu menos gosto de fazer é ir pra fogão e lavar geladeira. São as coisas piores que eu não gosto de fazer, mas tenho que fazer, né? É ir pra fogão e lavar geladeira. Ai, pra mim é horrível. Pra mim é horrível. Mas tem que fazer, né, família? E vocês? Qual é a função de dono de casa que vocês não gostam de fazer? E a que eu mais gosto de fazer é cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Quando tem as coisas assim direitinho, eu gosto de cozinhar. Sabia? Ah, eu gosto. Quando tem assim as coisas. Eu gosto. E comentem aí. Qual coisa você mais gosta de fazer, dono de casa, e a que você menos gosta de fazer. Tá bom? Deixa os comentários aí pra mim. Aqui é bem cedinho agora, de manhã. E família, o mês de agosto, setembro, é mês do vento. Tá bom agosto, né? Estou no setembro. É o mês do vento, família. Tá ventando bastante aqui. Tá ventando bastante. E o vento faz assim, ó. Sério, gente. Até medo. Às vezes é noite, até medo. Mas tá ventando bastante. E hoje, agora, não tá ventando tanto, não. Mas tem dia, tem hora que vento ventania, sabe? Ai, gente. A felicidade do dono de casa. Tudo lavadinho. Tudo não, né? Quase tudo. Ai, gente. As bandeirinhas, tudo aí estendidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Dia lindo hoje, gente. Seis e quarenta da manhã. Cês, tá um céu azul. Dia lindo. Graças a Deus. Tomatinho tá crescendo. Isso aqui, gente, também é cereja. Não entendi nada. Olha, tá vendo? É pequeno também. E aqui é do grandão. Não entendi nada, mas... Dá certo. Tudo é tomate. Tudo vai virar a panela. Tudo vai pra panela. Salada. E é isso. Olha que dia lindo. Abençoado por Deus. Bó de fogo. Linda. Ó. Ó o consultor. Ele fica sentadinho ali, tá vendo? Esse consultor é o único que fica assim, ó. Acompanhando a obra. É o único que eu vejo. Toda a obra dele, ele tá acompanhando. Senta ali. Bola cadeirinha ali. Mesa. Aí come. Bancha. Tudo ali. Ai. Tá certo, né? Acompanhar a obra. Ei, dia lindo. Abençoado. Abençoa o nosso dia, Senhor. Em nome de Jesus. Nossos dias. Amém. Amém. Abençoa o nosso dia. Tomar mais um cafezinho. Minha segunda xícara do dia. Primeiramente, tomo três a quatro xícaras de café. Um. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E sábado é a terceira dose A terceira ampola que tem Aí passei no mercadinho Comprei umas coisinhas Pra janta Chego em casa e mostro pra vocês Tá bom? A tarde, quase noite Está linda São... Deixa eu ver aqui São 5 para as 6 da noite São 5 e 55 E tá tão lindo, gente Olha só o céu Tá lindo Que linha Agradável Fresquinho Graças a Deus A gente tá quase escurecendo Olha o céu A gente ama o céu Essa hora Olha como fica linda Ai, que lindeza, né? Eu amo Essa hora Cachorro ali brigando Ai, Senhor Olha a lua Que linda Que linda Obrigada, Jesus A dor diminuiu bastante Graças a Deus Graças a Deus Ai Tinha em casa Vou cozinhar feijão Fizem feijão segunda-feira Meio quilo Acabou Aí, vou cozinhar agora Tá de morro Desde de manhã Cozinhar Fazer um arrozinho Rapidinho Mais uma jantinha E é isso Olha o ventinho gostoso Ê, delícia Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Abençoa, Senhor Cada família Apresentada no meu canal Em nome de Jesus Vai de encontro, Senhor A cada necessidade De cada pessoa De cada inscrito De cada inscrita De cada familiar De cada lar Em nome de Jesus De cada pessoa A cada família Aquilo que eles precisam Em nome de Jesus Pai Que seja feita a vontade Na vida de cada um Na minha e na deles também Em nome de Jesus Amém Família, cheguei em casa Tá aqui Comprei Olha Comprei Cheguei em casa Família Graças a Deus Tirei as coisas da bolsa Olha Comprei Abóbora Olha que linda Pedacinho de abóbora Linda Estava 3 reais 9 centavos O quilo dela Deu 4,65 Olha que linda Gente Vou fazer metade Agora Para jantar Comprei um pé De couve Estava 1 real Gente Um pé enorme Olha isso Muito grande Comprei um pé Um mole de couve E comprei Três gomos De linguiça Aquela Linguiça fina Né Linguiça fininha Olha Comprei três gominhos É caro Estava 24 reais o quilo Olha Aí deu 8,55 Aí eu parti ela Cortar ela É pequenininha Com molho Tomate Cebola Molhozinho Aí comprei Estes coisinhas aqui Graças a Deus E Deus Sou a Senhor E aqui está a injeção E aqui a injeção Que eu levei para tomar Olha Agora aqui tem só Uma dose Deveu a ampulhinha Que faz uma dose Tem só essa E a última É para um sábado Graças a Deus Deu uma boa aliviadinha Família Graças a Deus Né Gente A ponta por aqui Está o feijãozinho Cozinhei Temperei É o meio quilo Que ressobrou do outro Que eu cozinhei Segunda-feira Olha Bem grossinho Esse aqui Só está Esse aqui Está temperadinho No alho mesmo Cebola Está vendo Esse aqui Como de minha mãe Né Apagão Ai Isso é minha mãe mesmo Ela lava Aqui tem o pôr de abóbora Temperei No alho Cebola Delícia O Maiko já jantou Já está jantando Colocou a dele Já A linguiçinha com molho Delícia E aqui tem o arrozinho Arrozinho só no alho Delícia Gostoso Glória a Deus E é isso família Gratidão ao senhor Mais uma jantinha Mais alimento Que ele me concede Graças a Deus Já é minha torre Gente Estava deitada Aí chegou aqui Mais coxinhas doce De repente a Madalena Madalena? Foi a Madalena Falou que Para experimentar doce Diferente Olha gente Coxinha Chegou o Maiko Que é minha coxinha? Coxinha doce Coxinha doce Gente que legal É tipo um chuvisco É um chuvisco É um chuvisco O Bruno falou Chuvisco pérola Da gema dourada Doce cristalizado Lá de Campos Olha isso Coxinha Doce Que legal Aí eu bordei aqui Olha só gente A coxinha Que lindinha Que legal Gente muito legal Olha Olha isso Delícia Tem um gostinho De quindim Meio de quindim É um doce É tipo quindim Muito tempo Eu não como quindim Muitos anos Eu não como quindim Mas estão Tipo assim Lembrando Coxinha doce Coxinha doce Que legal Gente Olha isso Gostei Experimentando Coxinha doce Gostei Aprovado Legal né Falamos ontem E hoje Legal gente Olha isso Coxinha doce Olha aqui gente Olha aqui Olha aqui Muito bom Gostei Gostei Se nunca experimentaram Experimentem Chuvisco Coxinha doce Bom dia Família Estou aqui Na caminhada Essa aqui É a rua da escola Falo que você Às vezes Aqui é a rua da escola Sem Vocês perguntam Às vezes Essa aqui É a rua Atrás da principal Que a gente tem que estar Driblando Driblando Sei lá Aqui Da rua Porque Cheio de altos e baixos De buraco Não está escolhendo Onde passar Hum Cheirinho bom De comida Hum Já de manhã cedo Aqui tem a pensão Comi aqui uma vez Muito tempo Muito tempo mesmo Aqui olha Ali Fãozinho aqui branco Casa cinza Para que eu vou Aqui é a principal Olha que cheirinho Hum Que bom Muito bom Família aqui Fazer caminhada Do dia Sexta-feira Cheque Sexta-feira Pago Olha que legal Ó Peticou É enorme Que lindo Olha É Acho que é o almeirão Ali Tem milho Também Aipim Que legal Gente Bom Só de frutação A couve está enorme Enorme Nossa Que lindo É muito bom plantar Assim 한데 Que lindo Tchau E aí Música Música Família, tô me sentindo aqui no filme de terror, só mato, olha, só mato, as casinhas ali, olha, lá embaixo, que muro lá, meio azul, verde, sei lá, é o clube daqui do G1, aqui tem dois clubes, aí, olha, me sentindo no meio de uma floresta, ó, só barulho de bicho, esse mato aqui balançando, ai, gente, é chão aqui pra trás, do G1, olha aqui, eu amo, sabe porque é fresquinho, mas eu não tenho medo não? não, nem não, só alguns lugares, sim, eu devido passar, fico meio com medo, mas, outros não, ali é lixeira, esse muro aí, ó, é lixeira, agora vamos pro sol de novo, vamos pro sol de novo, o sol de novo, ó, as casinhas, tá vendo, quase prontas, umas estão em processo ainda, umas estão quase prontas, Aonde está o caminho, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, está no processo, aqui está mais finalizada, tá vendo? Os principais dela está um. Aí vou na minha sogra. Ó, vendo? Nada sequitinha, nada. Agora, ó, está cheio de casinha. Aí sempre que eu venho aqui, do lado de um, caminhar, eu vou na minha sogra, ver a casinha dela. A gente está pronta, mas já, ó, tem pra cá de vez, tem, quase nunca, né? Mas, aí tem que andar douradinho. Olha o irmão estragando no pé. Olha isso, aparelado já. Ai, Jesus, que pena. Ai, Senhor, que pena. Se alguém que for, eu pedi. Se alguém que for, eu pedi. Se não, eu pediria. Meia rouca. Cheio de sede. Tenho que pôr uma garrafinha de água pra mim. Quê as garrafinhas tem, grandona? Boa. Pôr pra mim. Trazer pra rua. Tem que beber água, né? Tem que repor água. Ai, gente, sede. Aqui é muito grande. É muito grande aqui, gravatar um. Maior que o dois. Muita raça de terra ainda aqui dentro. Muito terreno. Aqui é novo, né? Construíram, como é que vocês já? Não é terra não. Não é terra não. Não é terra não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de lá na fisioterapia, fui buscar um presente, né, o brinde que eu ganhei. Ela fora mesmo de um brinde, uma rifa, né, que eu ganhei. Eu não, né, a Vaninha, nossa florzinha aqui do canal, ela comprou essa rifa, né, esses números. E ela foi sortuda, ela ganhou. E aí me deu de presente. Eu busquei hoje e ia mostrar pra vocês, gente. Ai, tô acreditando, gente. Quanta coisa gostosa. Olha aqui, gente. Olha aqui. E cesta linda e recheada. Olha, olha que lindinha. Ai, gente, que alegria. Olha isso. Olha, quanta coisa gostosa. Mas, essa caixa de bombom aqui é da Jamile, da minha nora Jamile, que a Vaninha falou a presenteir a ela com essa caixa de bombom. E a Jamile tá toda feliz. Olha isso, gente. Olha, tem um espetinho aqui, chocolate. Tem esse oito. Olha que delícia, gotas. Ai, gente. Não tô como com isso. Isso aqui é o... Como é que fala? É, tortinha, né? Olha. Ai, que delícia. Cook, chá. Muito bom. Amendoim, sacão, gente. Ai, que bom, feliz. Senhor, obrigada. Vaninha, obrigada. Olha como social recheado. Gente, que delícia. Requeijão. E outro de... Ai, que delícia. Olha isso aqui. Recheado com queijo, tomate e mangelicão. Ai, é muito bom. Mas tem outro. Faz tempo que eu come com o social, gente. Eu amo. Ai, que coisa boa, Deus é fiel demais. Ó, piraquite. Que é a punoa. Vou guardar pra... Isso aqui eu vou guardar pra punoa quando vier aqui em casa. Dois piraquites. Olha isso. Rampos, gente. Rampos. Eu acho que eu nunca comi isso aqui, rampos. Tá caindo meu dente. Olha, dois Guaracampi. Ó. Ana Maria. Gente, é uma cesta recheadona. Um bolinho, uma café. Que delícia. Hum, chocolate. Uma Nutella. Vou guardar pra sacolê. Epa. Opa. Que chique, hein? A caixa de bombom, né? Que era Jamile. E olha aqui. Olha isso. Três caixas de bis. Três. Ó. Olha isso. Uma branca e duas original. Gente, quem falava de festa cesta? Recheadona. Recheadona. Olha. Quanta gulosei, mas... Tô muito feliz. É muita alegria. Boa minha, minha florzinha. Muito obrigada. Você é pessoa na minha vida. Você parece até um anjo. Gente. Olha. Muito obrigada mesmo. Que presentão. Que sexta abençoada. Linda. Ah. Tô muito feliz. Muito feliz. Deus é bom, né? Ai. Gratidão. Que o Senhor abençoe a sua vida. Abundantemente mais. Se fosse prosperar na sua família. No seu lar. Na sua vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Muito, muito obrigada, florzinha. Amei. Deus te abençoe, Ivaninha. Gente. Cheguei da fisioterapia, né? Buscar a sexta. Tô com fome. Mas já que tô comendo aqui, ó. Delícia. Lembrei. Comei sim já, gente. Na outra sexta que eu ganhei. Igual essa aqui. Quase igual. Quase igual essa aqui. Né? A da igreja. Eu ganhei uma sexta também nessa aqui. Quase igual essa. E veio esse biscoitinho aqui. Só lembro se foi a mesma marca. Não lembro. Aí agora eu lembrei. Comi sim. Pra segunda vez. Tô com fome. Olha que delícia. Ó. Hum. Sozinha em casa. Estou de cadouro mais aliviada, graças a Deus. A luz que em casa. Ontem. Ela acabou o dia inteiro. E não voltando. Fiquei com a geladeira. E o freezer desligado. E a televisão, né? Na tomada. Desligado o dia todo. Porque ela foi mais de cem vezes. Quando chegou seis horas da noite. Cinco horas. Eu liguei tudo. Né? Aí tá. Como foi seis e pouquinho. Ela caiu duas vezes de novo. Olha. É difícil. Aí agora. Já caiu de novo a luz. A gente. eletro-todométicos. Que não aguenta assim desse jeito, né gente? É demais, cara. Demais. Vaninha. Aqui, Janine. Toda boba, sorridente. Vou dar pra ela, olha. A caixa de bombom. Que veio, ó. Vem só. Essa caixa de bombom aqui. Tá vendo? Vem, bicho. Ela falou bombom. Caixa de bombom. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu dei. Mentira. Dá sim. Olha, Janine. Obrigada, Vaninha. Eu amei. Eu nem esperava. Muito obrigada. Vou dar tímida ela. Ai, gente. Obrigada, Vaninha. Você é belação da minha vida. Manda um beijo, Janine. Beijo pra ela. Um beijo. Ela é Bahia.